Olê, olê, cantaê! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer. Aleluia, aleluia, aleluia no coração. É o que é, daria a vida em terra pra ser campeão. Olha, a dança me feita agora e só me sessão. Tem que jogar calma e coração. Olê, 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 cantaê! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer. Quer fazer rapidinho o que o Edu falou, Raja? Bora. Bora, vamos passear. Vamos lá. Ah, velho. Holanda, Equador, Senegal. Nesse aqui dá pra classificar em segundo. Tranquilo. Classificaria fácil. Tranquilo em segundo e vou falar que o jogo com Holanda ia ser um calor, hein? O ferrolho verde, eu queria ver a Holanda vir, querer ser engraçadola aí. Duvido que ia ser fácil do jeito que foi com o Catar. Classificaria também pra você, Melo? Ah, classificava. Ó, primeiro que não ia ter juiz brasileiro apitando, já. Já tava com uma vantagem. Gera um ganho, é. Isso aí. Vai, Márcio. Grupo B. Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos e Irã. Classificaria também. Em segundo. Eu acho também, cara. Em segundo também, olha aí. Tem que ver o... Vamos ver a Inglaterra pegando um time melhorzinho agora no segundo jogo, aqui, pra gente ter uma ideia, né? Mas ganharia do Irã fácil e País de Gales e Estados Unidos ia ser jogo 60-40 pro Verdão. Tranquilo. Arábia Saudita, Polônia, México e Argentina. Esse grupo é difícil, hein? Esse grupo é ser gostoso. O grupo é complicado, hein? É. O México... O México e a Argentina são muito fábilios. Mas da Argentina, da Arábia Saudita, dava pra ganhar. Eu até comentei com o Edu, uma coisa que me chamou a atenção no jogo de hoje. A Argentina ficou tentando aquela bola longa e aí ficava com o jogador sempre impedido. Eles não chutavam de longe também, né? Que é uma coisa que o Abel fala muito pros jogadores do Palmeiras, né? Pra sempre... Eles têm um número durante cada jogo. Eles têm que tentar tantas bolas de longe. A Argentina não chutou uma. Eu acho que aí me chamou a atenção. Eu acho que esse grupo seria difícil, cara. Mas passaria em segundo. Eu acho. Ou em primeiro ainda. Corriu um risquinho aí, mas passaria. Eu acho que... Tô mais pra terceiro nesse grupo aí, viu? Esse grupo é difícil. Tem que tomar cuidado com esse grupo aí, que os caras adoram marcar pênalti pro Lewandowski bater. Igual foi no... Mas ele adora perder, Zemelo. Ele adora perder, velho. Ia fazer o nome do Everton. Mas o pênalti de hoje e o pênalti do Mundial, do ano retrasado, dois pênaltis Mandrake. Concordo. Concordo. Não, achei que o de hoje foi pênalti, cara. Achei que foi. O de hoje eu não vi, não. O cara quase arrancou a camisa dele fora, mano. Ah, mas ele já tava empurrando o zagueiro também, né? Não, tudo bem. O zagueiro podia empurrar ele, não puxar, né? Se ele estivesse puxando também a camisa do zagueiro, não daria pênalti. Mas só um puxou, né? França, Tunísia, Dinamarca e Austrália. Esse pelo menos passa. Ó, eu... Se eu não visse o jogo da Dinamarca hoje, eu ia falar que seria uma dificuldade com a Dinamarca e com o que parece ser um bom time. O time da Dinamarca conseguiu tomar calor da poderosa Tunísia. Então, assim, pra mim passaria. Quase que, se não é o semiautomático, eu ia tomar do gol da Tunísia. Ó, e vou falar. E com o nosso ferrolho verde, com a França, achando que o Mbappé ia deitar do jeito que deitou na Austrália, duvido. Duvido, meu irmão. Menos, menos. Duvido que o Mbappé ia querer o Tartuogarim. Aí, ó, quando eu falo aqui que o Murilo... Marcos Rocha ia matar ele, irmão. Na seleção, vocês dão risada de mim. Olha o que ele tá falando aí. Ô, Marcião, o Marcos Rocha ia acordar com ele no bolso, velho. Ah, ia, 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 ia. O Mbappé não ia nem ver o Marcos Rocha. Ia passar e ia nem ver. Ele ia mudar de lado, ele ia mudar de lado. Ele ia ser muito ingrato com o Marcos Rocha. Ia jogar lá na direita. Não, eu sou realista. O Marcos Rocha deveria estar no lugar do Daniel Alves nessa seleção, velho. Ah, isso é isso. O Marcos Rocha é mais jogador que o Daniel Alves. Mas o Marcos Rocha toca tantão? Não, não toca, né? O Marcos Rocha tá num... E não sabe nenhum segredo perturbador do Tite, né? Como o Edu falou, né? É. Grupo E. Costa Rica, Alemanha, Japão e Espanha. Esse grupo é difícil, hein? Esse é difícil. Aqui não vai, não passa. Ah, não. A Espanha passa. O time da Espanha é só molecada, irmão. Não, não passa. Palmeiras é cascudo, velho. Roniel, são 3x0 na Espanha. Você é maluco. O que você tomou aí antes da live, né? Pelo amor de Deus. Pode que aí ia ser embaçado. Vocês vão quebrar a cara amanhã. Vocês vão ver o jogo da Espanha, mas depois você só vem aqui e fala... Se jogar... Se jogar com a Espanha, só não pode botar o australiano que apitou o jogo contra o Chelsea e apitou a Espanha e o Brasil na Olimpíada, que ele é ruinzinho, viu? Sim, concordo. Não, é Alemanha e Japão amanhã, Regis. E Costa Rica e Espanha. O grupo F é Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Aí passa em segundo. Não, mentira. A Croácia é em rosto aqui. A Croácia e Bélgica aí é... É terceiro. Ah, que terceiro. Vocês estão loucos. Pelo amor de Deus. A Croácia e Bélgica aí é embaçado. Grupo G é Brasil. Aqui não dá, né? Porque do Brasil o Palmeiras ganha fácil da seleção brasileira. Mas fácil. Principalmente se for vídeo. É Brasil, Atlético Mineiro. Quem que é outro? Clube Atlético Mineiro aí. Sergipe. É. Camarões, Sérvia e Suíça. Aqui vocês acham que dava? Cara, então, o time da Sérvia parece ser um bom time, né? Mas, de novo, nós vamos descobrir no primeiro jogo. Os primeiros foi mais fácil a gente ter uma... Dar um pitaco porque teve jogo, né? Agora tem que ver. Falam muito desse time da Sérvia. E eu acho que o Brasil vai passar o bambu, velho. Eu estou com essa sensação. Posso estar meio enganado, velho. Eu acho que o Brasil está bem fechadinho. Aqui eu colocaria o Palmeiras em terceiro. Talvez com um pouco de sorte em segundo. Também. Então, vamos lá. Até de sete grupos a gente teria classificado o Palmeiras em quatro, certo? Tranquilo. Três estaria... Você em quatro. Acho que em três. Em quatro foi consenso. Para mim teria ido em quatro, é. Isso, em quatro é consenso. É isso aí. Tem que ter um grupo H. Ganha na Coreia do Sul, Portugal e Uruguai. Ah, segundo, certeza. O Palmeiras ganha do time do Uruguai, velho. Você é maluco. Fala com isso. Por que esse grupo H? Eu acho que nesse grupo o Palmeiras passa em primeiro, velho. É, e vai dependendo do time de Portugal. Eu também não duvido que não passe em primeiro, hein, velho. Pronto. Olha aí que beleza, hein. Olha só, hein. O Palmeiras na Copa do Mundo seria mais efetivo que esse metade dos times que estão na Copa. Olha que beleza, hein.